Eu fui demitido no dia 17 de setembro de 2019. Caralho, que merda, hein? Essa é uma data bem emblemática pra mim, porque essa data se repetiu duas vezes na minha vida, em 10 anos. É? Qual foi a hora? Ah, eu tive uma parada aí, até vou mais no decorrer do programa, quero contar um pouco da minha história, né? Eu tenho um histórico de longa data com drogas, né? Eu sou dependente químico em recuperação. Fui usuário de crack por quase 18 anos. Burra! E em 2004, eu ingressei nessa vida, né, meu? Perdi, perdi minha identidade totalmente nessa época. Fui morar na rua, perdi meus amigos, perdi minha família. E depois de 4, 5 anos afundado, assim, no fundo do poço, na lama mesmo, em 2009, quando eu tava quase pra morrer, quando eu tava com 47 quilos, no dia do aniversário da minha mãe, eu fui preso. E eu acredito que foi uma mensagem subliminar pra eu ser liberto da morte. 10 anos depois, eu fui liberto da miséria, demitido do lugar que eu tava. Eu acho que duas vezes Deus já falou comigo. Eu demorei 10 anos pra entender isso. Porque foram duas datas que ocorreram justamente no aniversário da minha mãe. E foram dois divisores de água na minha vida. Porque depois que eu saí da prisão, eu me tornei uma pessoa muito melhor, né? Você ficou muito tempo? Fiquei um ano. Conheci o Central de Porto Alegre. Sofri bastante lá dentro. Passei uns perrengues bem brabo lá dentro. Até eu aprender como funciona o ritmo dos guris, né? É difícil, é sufocante. Tá todo mundo, ninguém tá de bem com a vida lá dentro. E eu, como eu cheguei num cara muito ingênuo, né, meu? Nunca tive maldade com ninguém. Eu cheguei lá dentro e encontrei aquilo. Daí foi um pouco assustador pra mim. Mas foi o divisor de águas pra mim começar a reagir e voltar a viver. Lá dentro eu engordei, cortei meu cabelo. Comecei a me alimentar de novo. Quando eu saí de lá, eu consegui a minha primeira esposa, né? Minha primeira mulher. Fiquei quatro anos com ela. Ela tinha o mesmo problema que eu. Só que ela não quis mudar. Eu fiquei quatro anos lutando por ela, mas não deu muito certo. Os sete primeiros meses foi um mar de rosas, né, meu? Eu e ela era só alegria, só felicidade. Ela tava bem, ela tava bem há mais tempo que eu. Tava forte, tava gorda. Eu tava criando os filhos dela como se fossem meus filhos. Uma criança de sete e um de nove. Cícero e a Isabelle. Criei como meus filhos. Só que depois de sete meses, um dia ela foi comprar pão e não voltou mais. Ela voltou vinte e seis dias depois pra casa. Caralho! Dez quilos mais magra. A gente encontrou ela no meio do mato. Caralho! Porque a gente foi atrás, a gente tentou ajudar. E eu fui lutando. Eu tive umas cinco internações com a Luciana, minha primeira mulher. Que eu lutei por ela. Eu levava comida na clínica. Levava fruta. Levava doce. Daí trazia ela de volta pra casa. Ela ficava bem um tempo. Dava cinco, seis meses e ela caía de novo. Até que um dia eu perdi as forças e depois de quatro anos eu caí daí. Daí eu caí um tombo feio de novo e fiquei dois anos vivendo em função disso. Nessa época eu comecei a trabalhar no caminhão do lixo. Que deu uma levantada, eu comecei a reagir. Mobilhei toda a minha casa. Fiquei forte de novo, fiquei gordo. Mas volta e meia eu recaía de novo. E as minhas recaídas eram bem pesadas. Que daí eu fumava todo dia. Eu já queria contar essa minha história com dependência química faz muito tempo. O pessoal não tem ideia disso? Eu não sabia como contar porque tem muita criança que me segue. Eu tenho medo de contar de um jeito que as pessoas vão ficar ofendidas. Ou vão ser agressivas comigo. Às vezes, de repente, tentar me agredir na rua verbalmente. Mas eu acho que... Eu tinha muito medo de contar, mas eu queria contar e isso já faz ó. Eu acho que é importante para as pessoas ouvirem histórias como essas. Principalmente porque foi uma história com o final feliz, no final das contas. Até para as crianças, para elas entenderem um pouco da vida. A superação e a luta que eu venho tendo contra isso, né? Porque eu faço de tudo para melhorar. Eu tive vários episódios com isso. Eu nunca parei de usar até hoje. Só que esse ano foi o melhor ano da minha vida. Esse ano, se aconteceu duas, três vezes, foi muito. Daí eu tive uns episódios com outras substâncias. Mas o que realmente começou a me afetar muito agora foi o álcool, meu. Mas a minha luta contra o craque vem há 18 anos já. De 2004 até 2021 dá 17 anos. 17 anos. E eu luto, cara, diariamente para tentar melhorar. Quero fazer o melhor pelas pessoas. Quero tentar me doar mais pelas pessoas. Ser um cara melhor. Tanto é que eu estou 30 quilos mais gordo, né? Eu não tenho aparência de um usuário. Tanto é porque eu não uso, cara. Duas vezes em um ano você não é um usuário, né? Duas, três vezes. Acontece só na minha casa, cara. E devido ao álcool. Porque o álcool é a porta. Pode crer. O álcool abre os portais do inferno, né? Porque eu acredito que essa... Essa substância é regida por uma entidade que não é desse mundo. Eu tenho certeza que é algo espiritual. O álcool. É. O álcool normalmente extrai um pouco o pior. Tipo, o álcool pode extrair o melhor de você, de certa forma. Pode extrair você mais sociável, um cara mais engraçado às vezes. Mas ele também extrai... Ele pode te levar à beira de um abismo que você não vai conseguir sair mais. É. E daí a válvula de escape para você fazer o que você já fazia antes, né? Que no meu caso é dependência química. Ela abre os portais, né? Ele tira, né? Aquela coisa que te segura antes, né? Vai tirando quimicamente, né? Mas esse lance de tomar o álcool aí, tu toma na tua casa sozinho? Sozinho. É porque, cara, quando eu comecei a ganhar dinheiro e quando eu comecei a ganhar seguidores, eu não ganho muita grana, já para dizer logo. Mas a gente ganha uns trocos aí para fazer umas divulgações. Mas a grande questão nem é pelo dinheiro, cara. É pelo... Quando eu fiquei famoso na internet, todo lugar que eu ia, as pessoas me ofereciam a mesma coisa. Olha o Janho, cara. Dá uma bebida para ele. Janho, toma uma cerveja aí, Janho. Vem para o churrasco com a gente. Nos primeiros seis meses, todo lugar que eu ia, as pessoas me davam cerveja. Eu bebia todo dia. E quando eu me dei por conta, eu já estava dependente do álcool. Eu já não bebia, já só quando eles me ofereciam. Daí eu pegava com o meu dinheiro também. Deixava de comprar minhas coisas que eu gosto para ficar mais bebendo. Às vezes estava bebendo de manhã. Daí, como o emprego da internet não é um emprego comum, que você faz seus horários e se você quiser fazer, você faz. Não quer fazer, não faz. Mas qualquer hora era a hora. Eu ia, estava num posto ali, vou pegar uma cerveja. Daí pegava mais uma e mais uma. E isso foi muito prejudicial para mim. Foi foda, meu. E aí isso aí estava te levando para... Estava me trazendo de volta a dependência química. Tu estava falando que... Como era o nome da tua primeira esposa? Luciana. Tu estava falando quando a Luciana caiu, você lutou por ela ali quatro anos, daí caiu também. E como é que tu fez depois disso? Cara, eu fiquei trabalhando no caminhão do lixo um tempo, daí eu abandonei ela, né? Abandonei o barco e... Fiquei trabalhando cinco anos no caminhão do lixo daí. Só que ali eu tive várias recaídas consecutivas. Eu caía e levantava, caía e levantava. Daí eu conheci a minha segunda mulher. Essa durou alguns dias, só durou seis meses. Passou um tempo, caí e levantei, caí e levantei. Daí eu conheci a terceira. Nessa terceira eu continuei no caminhão do lixo mais um tempo. Daí eu trabalhava em dois empregos. Nessa época eu fiquei quatro anos limpo. Porque eu me entreguei de corpo e alma pra aquela relação ali. Me senti acolhido, me senti parte de uma família de novo. E... E tentei melhorar. Melhorei, lutei pela minha vida mais uma vez. Só que a minha mulher, ela era de boate, né? Ela era uma garota de programa. Ela tinha problema com maconha daí. E quando faltava em casa, ela se tornava agressiva comigo às vezes. Entendi. E foi passando, o passar do tempo foi fazendo com que esfriasse a nossa relação. Depois desses quatro anos que eu fiquei sem ela, eu acabei caindo de novo. E daí caí um tombo bem grande. Daí eu fiquei mais três anos mal. Entendi. E daí voltei assim. Daí comecei a trabalhar em indústria do tabaco. Daí eu comecei a trabalhar em fumageira. Trabalhar no processo do tabaco, né? Mas pra sair do... Pra se levantar, tu se levantava sozinho ou tu tinha ajuda? Eu me levantei muitas vezes sozinho. É? Mas a minha avó tentou me ajudar bastante. A minha avó foi uma pessoa que sofreu muito com isso. Eu fiz a minha avó sofrer muito com... A minha mãe foi embora de casa, né? Na época que eu comecei nessa história. Porque ela se assustou. Ela me viu com 47 quilos. Ela não sabia o que fazer. Ela simplesmente se desgostou da vida e foi morar na roça, né? Nessa roça ali que anos depois eu comecei a voltar pra lá. Quando eu tentei subir a superfície de novo, eu voltei lá pra minha mãe pra ajudar ela, né? E aí E aí E aí Obrigado.